Senhoras, senhores, peço licença para convidá-los a nos acompanhar nos próximos 30 minutos. Hoje, a Ateliê na TV Cidade traz um convidado que representa muitos convidados, porque, no meio de tudo o que está acontecendo, eles, junto com alguns amigos, tomaram uma iniciativa louvável. Dizem que a união faz a força e o Homero Couto hoje é o exemplo disso. Bem-vindo, Homero. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, é um prazer. Eu é que agradeço a tua vinda representando a CARTES. Associação Cultural dos Artistas de Farroupilha. Associação Cultural. É um bebê ainda, né? É, a gente está plantando aí a semente, né? Estamos reunindo o pessoal ligado à cultura e quando a gente fala no sentido artes, no sentido geral. Nós estamos querendo, assim, abarcar todo o pessoal da cultura de Farroupilha, né? Envolvendo aí, não só os músicos, né? Que é o meu caso, mas também o pessoal do artesanato, o pessoal de dança. Enfim, tantas outras nuances da arte, né? Farroupilhense. Que não falta, né? Tem muito. Como tem artista em Farroupilha? Nossa cidade é muito rica. Arteiro também, né? Mas artista tem muito, né? E, assim, uma riqueza incrível, né? Um número muito expressivo de artistas. Nós teremos um grande trabalho, né? Para elencar todos esses artistas. E nós sentimos isso na nossa primeira reunião, digamos assim, quando a gente fez o chamamento. Nós esperávamos lá 15, 20 pessoas. Nós tivemos lá mais de 40 pessoas, né? Ah, é? Foi no Ronda Charrua, onde a gente já implementou, né? Já vimos já discutindo o estatuto, estudando o estatuto, enfim. Juntamente com o doutor Angelo Ariotti, né? Que é o nosso jurídico. E, nossa, foi uma surpresa muito boa quando a gente viu aquela sala cheia lá no Ronda Charrua. Realmente foi uma surpresa boa. Coisa boa. Diz uma coisa, Homero. Então, para nós falarmos da Cartes, tem que ter um princípio, né? Qual é o teu cargo? É, tu na diretoria, tu é... Eu sou o vice-presidente. Vice-presidente. Nosso presidente é o Rogério. O Rogério. Então, me diz o seguinte. Tu nasceu em Farroupilha? Nasci no Salto do Jacuí. Salto do Jacuí. Eu vim para Farroupilha, mas me considero farroupilhense, porque quando eu vim para Farroupilha, eu tinha 8 anos de idade, por aí, né? Então, eu cheguei aqui, a cidade também estava se desenvolvendo, né? E eu fui crescendo juntamente com a cidade, vendo também Farroupilha se desenvolver, né? Foi muito interessante esse processo até agora, né? E para ti ser o vice-presidente, tu tem que ter um talento. Qual é o teu talento? Eu toco violão e canto, né? Já gravei um trabalho, né? Como profissional. Na verdade, o meu primeiro trabalho foi uma coletânea religiosa, né? Porque eu me entendi músico dentro da igreja, da igreja católica, no caso, né? Apesar de ter cantado em outras igrejas também, né? E ali eu comecei a sentir que realmente eu nasci para isso, que eu gostava de fazer isso. Como a música, né? As igrejas, elas desenvolvem, despertam, né? Despertam muito. E depois eu tive a oportunidade de fazer um trabalho nas comunidades de Farroupilha, de fomentação com os jovens, os grupos de jovens. E então foi um trabalho muito interessante, muito legal, porque aí foi assim onde eu realmente disse, não, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar com o jovem, eu tenho que continuar fazendo isso. Eu via o respaldo das pessoas, né? A troca, né? O feedback com as pessoas também da comunidade, incentivando, me motivando. E foi aí que nasceu o primeiro trabalho meu, né? Coletâneas Religiosas por Homero Couto, que na época eu fiz, se não me engano, 3 mil peças e foi assim um boom, né? Vendi assim rapidamente todas. Alguns eu presenteei, claro. E a partir daí eu fui trabalhando. Daí passei a cantar casamentos, eventos empresariais. E onde eu era convidado eu ia e formamos uma banda, né? No início. Depois a banda se desfez, eu fiquei com o trio, né? Que até hoje eu trabalho com o trio, né? Eu mais tecladista e violonista. Então é um trabalho que a gente vem aí até hoje, né? E aí vocês começaram a... Aí o Homero, artista, sentiu a necessidade, se encontrou. Como é que surgiu essa ideia de... A ideia da Carte surgiu quando o Rogério me procurou, né? Na escola onde eu trabalho. E começamos a conversar, né? Na verdade nós começamos com um mimimi muito grande, né? Em função da pandemia. Pá! O Rogério me dizendo, olha, eu tô lá com toda a minha estrutura parada. E eu também tô com os meus músicos aí desgarrados. Nosso trabalho parou total. A gente vinha numa expectativa muito positiva nesse ano que passou. Lá no início, fevereiro, ali eu já tava com uma agenda bem boa pro ano todo, né? De 2020. E aquilo assim desandou, né? Desabou. Foi uma água, um banho de água fria, né? Foi, porque... Que classe! Assim, na verdade, nós... Era a minha segunda função, músico, né? Minha função, primeira, eu sou um funcionário público, né? E... Mas, assim, eu diria que a minha agenda, nos últimos anos, assim, sempre foi uma agenda muito boa. A gente dificilmente ficava um final de semana sem trabalhar, né? Então, isso deu um baque, assim, porque... Não só no orçamento, né? Mas, no psicológico, né? Porque, pô, de repente eu vou ter que parar de tocar, gente. Eu não acredito. Foi uma coisa louca. Eu não entendia, eu não lidei muito bem com isso no início, sabe? E eu pensei, nossa, por que isso com a gente, né? Fiquei meio revoltado. E comecei a observar que, nossa, o mundo todo tava vivendo aquilo. E que a gente tinha que se adequar. E aí foi que a gente, o Rogério conversando com ele, ele disse, não, nós temos que fazer realmente alguma coisa. Num primeiro momento eu resisti. Resisti porque eu tive uma experiência negativa, um tempo atrás, com um músico, né? Que me rebateu nas redes sociais, quando eu fui defender a classe. Então, ele não entendeu muito bem a minha mensagem, eu acho, né? Porque eu tava defendendo, na verdade, na época, mais programações nos eventos da cidade para os músicos da cidade. Que sempre foi um problema. Isso aí não é novidade. Eu não tô contando aqui na TV uma novidade. Esse problema sempre existiu. É aquela velha frase errada que existe, que diz que santo de casa não faz milagre. Essa frase, eu odeio essa frase, sabe? Eu não gosto dessa frase. Então, porque a gente tem tantos talentos, a gente tem tantas bandas boas, não só da gaúcha, do rock, né? Hoje, muito do sertanejo universitário acompanha o trabalho desses novos que estão chegando, né? Então, aí isso até fiquei meio assim, mas depois eu disse, não, eu tenho que realmente fazer isso. Essa é uma missão que tá vindo aqui no colo e eu vou ter que abraçar junto com o Rogérico e com esse pessoal que tá fazendo a frente da Cádiz. E eu acho que eu tomei a decisão certa, porque depois também, conversando em família, eu concluí o seguinte, eu, Homero Couto, tenho assim um trabalho em toda a região, né? Não existe cidade aqui da região, muito poucas assim, que eu não toquei, né? Ou uma festa, um casamento, ou uma festa de interior, ou alguma coisa, né? Então, eu pensei, não, realmente eu já fiz a minha, já dei a minha contribuição quanto músico pra comunidade, né? Eu já toquei muito de eventos de 3 a 4 pessoas até 3, 4 mil pessoas. Eu já toquei nos ambientes mais humildes até o mais, né? O mais legal. Então, eu vou dar a minha contribuição agora junto com a associação. Então, aí decidimos. E aí começamos a se reunir e aí fluiu, né? Você disseste que tu trabalha no funcionalismo público, qual é a tua função? Sou funcionário público, trabalho na escola cinquentenário, né? Como zelador da escola, como recepcionista da escola, mas ali também eu me encontrei, porque daí a Jire me conhecendo foi me dando a oportunidade de trabalhar oficinas de músicas. Qual é a escola? Escola cinquentenário. Cinquentenário. Bairro cinquentenário. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar essas oficinas com as crianças, não só de música. É funcionário municipal, municipal e cinquentenário. É, municipal. Não só com oficinas de música, mas também com ecologia, que é também onde eu me encontro muito como paisagista. Eu sou paisagista também, né? E é uma profissão que eu amo muito. É mais uma arte também, né? Na verdade, o paisagismo é uma arte, né? Então, eu comecei a trabalhar também a questão ecológica com as crianças. A gente formou lá a patrulha ecológica da escola, juntamente com a direção. Então, e aí realmente é um lugar muito bom que eu posso passar isso também para as crianças, né? É, o zelador de uma escola, eu trabalhei no estadual Farroupilha e eu vou, paralelo as pessoas que estão nos assistindo, tem que dar um depoimento assim, o zelador da escola é o anjo da guarda da escola e o braço direito da diretora, porque controla a criança para não sair, ameniza conversando, ele tem mais abertura com a criança do que os professores, então a criança acaba conversando mais com ele, acaba sendo mais amigo, então ele tem mais facilidade de chegar na criança, de mandar, não, não sai, agora tu não pode entrar, o cuidado, se chega uma criança doente, então o contato com o pai, já que os pais deixam, né? assim ó, é o anjo da guarda de toda a escola e o braço direito da diretora, eu sempre digo. É, eu brinco sempre com as pessoas que, eu sou, vamos dizer assim, o recepcionista da escola, mas o único lugar que eu não estou é na recepção, porque aí a gente vai ver o problema do pátio lá, o que está acontecendo, né? A gente vai tirar algum instrumento perigoso que o terra da mão de um aluno, a gente conversa com eles, a gente vai para o recreio ajudar a cuidar das crianças, então é assim, é onde eu realmente me encontrei, estou ali já há quase três anos, acho que três anos mais ou menos, vindo de um outro setor, e ali eu me encontrei, realmente estou muito feliz com o meu trabalho, porque também a gente pode fazer e difundir a arte com eles, né? Essa, essa, e é, desperta, né? Muita criança, é, nos equilibra, né? A criança nos equilibra. E agora, houve uma pequena possibilidade de eu sair da escola, no fim, eu decidi, eu optei por ficar na escola, não sair da escola, porque eu tenho mais dois ou três anos para cumprir, eu quero cumprir direitinho, né? E trabalhar mais essa questão aí também da cultura junto às crianças. Então, eu tenho um projeto de uma coordenadora, de um coral na escola também, então, tudo isso aí é muito importante. Ah, é muito importante. Sabe que, quanto tempo faz de tomar em copa pilha? Ah, eu estou com cinquenta e sete, então, cinquenta anos quase, né? Ele está escondendo a idade, olha a frescura. Não, eu estou com cinquenta e sete anos. Eu tenho cinquenta e sete, mas não me pede o peso, Homero, acho que eu conto, cinquenta e sete. Tudo certo, pra mim também. Temos a mesma idade, você não tem sessenta e três? Sou de sessenta e três. Sessenta e três, então, assim, tu conheceu, então, se estivesse com oito anos, tu conheceu o Espaço Cultural Caminho do Trem, Farroupilha? Claro, com certeza. Tocou lá? Não cheguei a tocar, mas conheci, acompanhei o trabalho, né? É, eu trabalhei junto com o Neneko, com o Daniel e o Seu Pasa, né? Nós éramos os quatro funcionários do Caminho do Trem. Sim. É lamentável que tenha fechado. E junto com o Espaço Cultural, que era da Prefeitura, o espaço mantido pela Prefeitura, nós tínhamos uma sucessão cultural da Vinci, que mantinha o espaço e que promovia eventos e tinha toda a sociedade envolvida, né? E era, foi assim, é uma pena que tenha. Por isso que eu relato de ter trabalhado lá. A associação tem vínculo com algum cargo político, com... Sempre que a gente, desde que a gente começou a se reunir, a gente deixou sempre claro que ela é aberta a todos, mas lá a gente não discute política, é uma associação apolítica, a gente não quer depender da política, né? Exato. E nós... Não, que artistas políticos não possam participar, inclusive. Em absoluto, em absoluto. Inclusive temos ex-prefeitos que são artistas, né? E temos o atual prefeito também. O atual prefeito, que tem um talento incrível. É, então... E uma sensibilidade de artista. Tem vereadores ligados à cultura e à arte e tal. E não, ela está de portas abertas. O que a gente não faz é discutir ou tomar... É, mas eu pergunto pelo seguinte, porque era um trabalho... Um trabalho tão bonito, com muita criança, o dia inteiro no caminho do trem. Eu lembro. E de repente, assim ó, fechou. Sim. Porque era o chamado elefante branco, sabe? Não era. Não era. É, tem muita coisa que a gente tem que caminhar e mudar muito ainda em Farroupilha. Tem que abrir mais a mente. É, exatamente. Na época... Abrir os horizontes. Tem muita coisa aí que também está errada ainda hoje. E que a gente tem que... Era um espaço incrível. Acho que via associação a gente pode elencar essas discussões. Exato. Trazer isso para o debate. Acho que tem muito para essa associação crescer. A ideia é essa. Outro assunto que... Porque, assim... Agora eu vou falar para... Vamos falar para o pessoal de casa. Nós, artistas, nós somos vaidosos. Nós somos com uma personalidade tripolar. Nós gostamos de ser aplaudidos. Nós valorizamos demais o nosso trabalho. Essa história de que, inclusive, artesanato e artes plásticos, qualquer arte, é uma terapia para as pessoas depressivas. Muitos psicólogos e terapeutas, eles sugerem que entrem para a arte. Sociabiliza muito as pessoas, né? E a gente tem talentos, às vezes, que não sabia. E o meu talento... Assim, uma pessoa que vive de arte jamais vai ter autoestima abaixo. Porque se eu aumentar um pouquinho a minha autoestima, eu vou explodir. Porque eu não me basto. Eu não sou burra, sabe? Certo. Mas a minha autoestima é o máximo. Tu não gosta? Tu não tem certeza? Por mais que, às vezes, as pessoas... Assim, ó... Ai, foi menos pessoas do que eu imaginava no meu show. Mas eu sei que eu canto bem. Com certeza. Eu penso assim também do que eu faço, né? Do meu artesanato. E tem que ser assim. O artista é assim. E isso... Por que eu estou falando nisso? Porque nós precisamos ser administrados. Né? Então, assim, a história de organizar um evento, a história de vender o nosso trabalho... Não adianta, por mais que a gente precise a gente fazer, muitas vezes, não tem como. O artista nasceu pra brilhar, pra desenvolver o seu talento, né? E eu acho que uma associação, porque... Só que, assim, impossível tu chegar na área do show e não carregar uma caixa de som, não carregar... Não combinar... Impossível, né? Nós moramos numa cidade de 70 mil habitantes... Com muito talento. E o problema, inclusive, que tu citaste, de que as pessoas, tanto de casa, não fazem milagre... Não fazem milagre, realmente, assim, ó. Eu vendo muito mais pra fora de Ferrupilha do que aqui. E eu vejo pessoas que trabalham com artesanato que têm medo, têm medo de fazer, né? Então, precisa, mas, assim, de uma associação... E eu tenho muita fé nessa associação de vocês, porque, assim, é extremamente democrática, sabe? E, sim, que tem apoio do poder público, sim, mas que ande, assim, ó... Paralelo, né? Que acabe essa administração um dia, se reelegendo ou não, que tenha outro do mesmo partido ou de outro partido... Pra nós não importa. A associação continua ali, né? Inclusive, que mantenham essas pessoas envolvidas na arte com essa administração, junto. Que continuem mesmo, não sendo mais da administração pública, né? Acho isso democrático, isso é arte, né? É arte. A questão aí que tu falaste... Eu falei no início da... Que eu cantei já pra duas pessoas e pra duas, três mil pessoas. Ou até mais. Mas eu lembrei daí... Agora, você falando, muito bem colocado. Parabéns. De um barzinho, que a gente foi tocar a inauguração do bar. E aí tinha quatro pessoas no bar. E a gente montou toda uma estrutura lá. Três músicos. Eu me orgulho de contar essas histórias. Porque são muitas histórias. E aí foi. E aí foi. Nosso contrato era até uma da manhã. E a gente foi, com aquelas quatro pessoas. E eles pedindo músicas, né? Aí daqui a pouco veio até o vizinho pedir música. Inauguração do bar. É, inauguração do bar. Quatro, cinco pessoas ali. Nós tocamos a noite toda. Pra mim, ali tinha quatro mil pessoas. Porque o meu trabalho é igual. Se eu cantar pra ti ou pra cinco mil pessoas. Eu estou cumprindo o meu trabalho. E o artista é assim, né? E se você quer ver o artista triste. É só dar uma rasteira nele. Que ele não consiga desenvolver aquela coisa. Que ele tem vontade de fazer aquela arte. Aquele trabalho. Isso é muito triste pro artista. Inclusive, assim. O teu sucesso interno foi maior. Com as quatro pessoas que passaram a noite inteira pedindo música. E olhando pra ti. No momento que tu enche um bar de pessoas. O lugar que jamais eu vou conseguir trabalhar. É cantando num bar com gente comendo. Sim. Eu sou capaz de pegar o microfone e dizer. Cala a boca. Par de comer essa porcaria aí. Que eu estou cantando. E outra coisa que eu não conseguiria jamais. É trabalhar na higienização de um lugar público. Que tu está passando pano. Limpou direitinho. Aí passa uma pessoa reta. E aquelas marcas de sapato. Eu sou capaz de dizer. Volta aqui. Vem limpar. Quem mandou tu passar aqui? Eu vou pra rua no dia seguinte. Ou na mesma hora. Duas coisas que eu não conseguiria. E aí tu relembrou bem também. Essa época do caminho do trem. Depois veio agora. Mais recentemente a Casa da Cultura. Deve continuar. E como você falou também. Tem um prefeito que é ligado à arte. E eu particularmente. Eu, Homero. Espero muito dele. Espero muito dele nesse sentido. Eu não estou dizendo aqui. Que ele tem que vir nos pegar no colo. E fazer as coisas por nós. Não. Nós temos uma associação que vai trabalhar. Mas nós também esperamos. Um resultado. Um respaldo dele. Como artista que é. E até pelo que falou durante a campanha. Nesse sentido. Então nós estamos observando. E nós vamos cobrar também. Porque é por aí o caminho. Acho que a gente precisa se organizar quanto classe. Estamos fazendo a nossa parte. Nós artistas. Nós temos grandes talentos na nossa diretoria. Pessoas que dedicaram a vida à arte. E uma das razões por eu estar inserido. Eu poderia ficar em casa. É mais cômodo. E fazer minhas livesinhas. Ou vender meu peixe. E não pensar em ninguém. E que se dane. Porque já tive experiência negativa em defender alguém da arte. Mas não. Eu estou firme e forte. Juntamente com a CARTES. Para nós mostrarmos que sim. Nós temos que nos organizar. E que sim. Nós temos que cobrar mais espaço. Nos próprios eventos da prefeitura. Por exemplo. Nós temos que buscar mais espaço. Para nós artistas de farroupilha. E é nesse sentido que a gente está trabalhando. E a nível da região também. Ajudar a difundir. A divulgar a arte dos artistas. Criando um portfólio. Que a gente está com uma ideia agora. De criar esse portfólio. E enviar para todas as feiras da região. Que é uma das ideias que a gente já vai começar a trabalhar agora. E a questão do artesanato. Aí você tocou nesse assunto. E aí eu tenho uma vizinha. Que me disse que é artesã. E me disse. Bah, Homero. Até a gente está para conversar com ela aqui na TV também. Meio virtualmente. Ela disse. Eu gostaria de viver do meu artesanato. Eu ainda não consegui viver do meu artesanato. Então o que a gente pode fazer quanto a associação nesse sentido? Mostrar o caminho para ela. Trazê-la junto com a gente. Dizer. Olha. Nós vamos ter feira em Caxias. Nós vamos ter feira aqui. Lá. Farroupilha. Você tem que participar. Mostrar o seu trabalho. Motivar. E incentivar. Porque às vezes a pessoa está lá sozinha. Fazendo o seu biscuit. Uma arte maravilhosa. Que eu tive a oportunidade de ver o trabalho dela. Umas coisas assim lindas. E aí aquele medo. Como você falou. Aquela retração. Nossa. A gente precisa. Agora. Um problema que tem a nossa classe. Eu digo. Nós artesãs. É achar. E aceitar. Que nós precisamos de favor. Sabe. Público. Quando a gente tem um espaço. E não é um partido ou outro. Sempre foi assim. Quando nós temos um espaço. Numa feira. É aquilo ali. Dá graças a Deus que seja isso. Tudo amontoado com uma mesinha na frente. Aquilo fica vulgar. Fica pobre. Sabe. E não existe uma feira. Por exemplo. Sem artesanato. Quem sai da sua cidade. Para vir visitar uma feira. Ela ama programa de índio. E programa de índio. É conhecer a cultura local. É ou não é? É mesmo. Então assim. Sem ofender os índios. Mas assim. É respeitar a cultura. Quando a gente fala em programa de índio. Claro. Mas. Não tem como tu visitar uma feira. Sem conhecer a cultura local. Não existe cultura local. Sem artes. Sabe. Sem expor a arte do local. Então. Por mais indústrias que tenha. Por mais que alguém. Pague caro um espaço. Precisa. O que movimenta uma feira. É a arte local. É a cultura local. Quanto mais regional uma feira. Mais sucesso a feira faz. Com certeza. E eu tenho certeza. Assim. Esse medo. Da administração atual. Tomara que prometa. Assim. Nem todo. Nem todo candidato. Consegue. Porque é impossível. Né. Fazer tudo que é prometido. É impossível. Né. Mas assim. Eu tenho certeza. Que uma das prioridades do Fabiano. Nosso atual prefeito. É um olhar. Reservado. Com muito carinho. Para a arte. Independente. Do que ele possa. O quanto ele possa. Se doar. Porque ele tem. Esta sensibilidade. Então. Eu tenho certeza. Que ele não vai ficar em paz. Enquanto ele não. Não sentir crescer. Agora. Assim como eu tenho certeza. Que ele vai dar um apoio. A. 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 Eu tenho que decorar esse nome. A. 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 Receber algum apoio. Do poder público. Ou prefeitura. Ou executivo. Legislativo. O que for. Agora. Andem com os pés. E a capacidade. De vocês. Nossa. No caso. Porque assim. É muito grande. Enquanto. O poder público. For convidado. A participar. Não vai abandonar nunca. Nunca. Agora. No momento que o poder público. Começar. A depender. Não. Vocês tem que nos ajudar. Vocês tem que decidir isso. Decidir aquilo. Organizar uma feira. Organizar aquilo. Não. Isso é viver de favor. Então assim. O nosso talento. Vamos se organizar. Sim. E tem um monte de artista. Que vai assistir o programa. Através da televisão. Através das redes sociais. Procurem o Homero. Procurem o Rogério. Onde é que encontram vocês hoje? Então depois. Nós podemos também. Divulgar o WhatsApp. Pode falar. Eu posso colocar o meu. A disposição. 9903-5391. E a gente está se organizando. Como você disse. A gente está ainda. Essa semana. Nós teremos uma reunião também. Para já. Criar aí. Uma mídia também. Social. Para a nossa associação. Começar a fazer os contatos com as pessoas. Eu só queria aproveitar. Um gancho. Com relação ao artesão. Por exemplo. Tem um trabalho. Que eu acho muito bonito. De artesanato. É quando você. Você vai. Visitar. As feiras. Nossas aqui. E tem esse pessoal. Fazendo aquele chapéu de palha. Aquela. Aquela arte. Que ficou lá. No tempo. Aí eu fico conversando até com o pessoal ligado ali ao grupo que faz esse trabalho. Está difícil de renovar. A juventude está complicado. Qual é o jovem que vai querer aprender a fazer um chapéu de palha? Quer dizer. Isso que está se perdendo. E a gente tem que buscar de alguma forma. O jovem não quer. Não é não fazer o papel de palha. O jovem não quer. Não quer fazer alguma coisa que não é valorizado. Pois é. E isso faz parte da nossa cultura. Cultura italiana. Então tudo isso envolve uma série de coisas. E nós queremos trazer todo esse pessoal. Que tem que trazer. A gente vai trazer. E nós temos várias ideias e eventos. E a gente quer caminhar sim com os pés no chão. E próprios. E apoio. Lógico. Sempre. Apoio do executivo. E valorizar o nosso trabalho. E valorizar o nosso trabalho. Porque eu conto a minha história pessoal. Enquanto eu não comecei a valorizar. E cobrar o meu trabalho. Eu tinha assim. O baile era reino de coisas. Era sexta, sábado, domingo. Tinha festa. Tinha aniversário. Tinha não sei o que. Aí eu tinha que ir com o meu carro. Aí ninguém. Nem cinco pilas para botar gasolina. Entendeu? E a gente tinha que se virar. E tal. Eu disse. Não. Alguém chegou para mim e disse. Uma pessoa que está aqui comigo até hoje. Que eu mando um beijo. Que é a minha esposa. Que são 30 e poucos anos que ela está me aturando. E ela me dizia. Quando você começar a cobrar o teu trabalho. A valorizar o teu trabalho. Tu vai passar a ser valorizado. É uma lógica. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso. Lá nos primórdios da carreira. E foi aí. Muitos brigaram comigo. Me chamaram de bundão. Que eu estava mudado. Que eu não era mais aquele parceiro de festa. E eu acho que isso vale para muita gente que está começando aí. Tem que valorizar o teu trabalho. É. A parte profissional a gente já precisa. Começa a valorizar o teu trabalho. E você vai começar a crescer. Seja na música. No artesanato. Na poesia. Então é por aí. E com essa mensagem. A gente encerra a nossa entrevista. Mas assim. É a primeira. É a primeira. A associação está começando. Está tão bom. E ateliê da TV Cidade. É a sede. Pode ter certeza. Tem acompanhado o teu trabalho. A sede da associação. Está muito legal. Parabéns. Mas assim. Eu termino o programa sempre. Convidando. Pedindo que o convidado. Homenageie com uma salva de palmas. Uma pessoa. Ou uma classe. Ou algo. Né. E hoje tu vai homenagear. A quem com uma salva de palmas. A salva de palmas minha. Vai para todos os artistas. Sua compilência. Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado eu. Aplausos. 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 Obrigado.